Tem alguma dica, assim, alguma instrução pra pessoa? Às vezes a pessoa tem preguiça, ah, não quero ir pra academia, não tô... Sabe, aquela, cai naquela rotina. Que é uma motivação. É, uma motivação, exatamente a palavra certa. Você tem alguma dica, assim? Cara, eu sempre falo, assim, às vezes a pessoa procurou um profissional. Procurou um nutricionista, né? Dá uma olhada na sua alimentação. Porque, às vezes, a alimentação é 100%, 100% alimentação, 100% treino, suplementação e 100% descanso. Entendeu? Às vezes você tem uma rotina de trabalho muito puxada. Eu acho que é o meu caso. Quando você chega na academia, você já chega bolsejando. Ou você vai no primeiro treino de manhã cedo, ou você vai no final da tarde. Mas, assim, às vezes você não tem como ir cedo. É, sempre o pessoal fala, Catão, qual o melhor horário pra treinar? Eu falo, é só um horário que você estiver disponível. Entendeu? E essa disposição, você procurando uma nutricionista, ela vai te fazer um cardápio alimentar. Entendeu? Ela vai te perguntar qual a hora do seu treino. Você vai dizer, ah, eu treino 8 da noite. Então, você vai comer uma porção de carboidrato, né? A partir da energia. Porque a pessoa que treina, ela tem que comer. Tem que comer. Entendeu? E o carboidrato é um combustível pra gente. É um combustível, pra te dar energia pra você treinar. Aí não adianta você tomar um café da manhã, almoça e janta. Fazer 3 refeições pra treinar, você vai chegar lá. Morgado, não. É, morgado. Aí tem uma suplementação que vai te dar energia, vai repor energia. Mas, assim, com orientação. Tudo. Vai chegar e falar assim, cara, porra, tem um negócio ali que é bom. Você tomar, você vai... Vai envenenar, ó. Aí você chega lá... Literalmente. Cara, aí eu... Entendeu? É, cara. Aí o cara vai perguntar, como é que é sua alimentação? De manhã eu bati um cuscuz com ovo. Almoço. Vamos lá, o pratão, o almoço. E a janta? A janta lá, o que sobrou do almoço, eu fiz um mexidão, joguei... Instalei 3 ovos e pronto. Já foi. Alimentação do cara 3 vezes. Ela tem que comer pelo menos 5, 6 vezes. Nossa quantidade pouca, entendeu? Ah, eu já... Porque todo mundo... Quando você vai na nutricionista, ela te faz uma avaliação, ela vai saber o que é que você vai precisar. Saber quanto gordura você tem que perder, o quanto de massa muscular você vai ganhar. E ela vai te fazer um cadáver e você vai comer de 3 em 3 anos. Aí o resultado, vem com certeza. Porra, entendeu? Que é tipo um estudo mesmo. Ou te dá energia, é comida. Não erra, né? Carboidrato. Eu tinha 123 quilos. Eu era gordão mesmo. Mais que eu sou hoje. O cara também... Eu é exemplo aí também. Aí eu comecei a entrar na academia, tipo, eu não passei por nutricionista não. Mas eu tinha uns amigos assim que entendiam... Aí isso passou pra mim... Qualquer orientaçãozinha que você é uma pessoa, é uma pessoa. Aí isso passou pra mim e falou assim, ó, você tá num peso que você não vai poder estar tomando nada de suplemento. Suplemento. Quando você chegar em tal peso, você vai começar a tomar cafeína. Aí comecei a tomar cafeína que queima gordura e te dá energia. Te dá energia. Comecei a tomar cafeína e comecei a comer umas batatas doces ali pra te dar energia, tá vendo? Aí foi onde eu que eu emagreci. Aí eu parei mais agora, justamente o que você falou, que minha rotina de trabalho... Trabalho. Tô acordando 4 horas da manhã, cara. E quando eu chego em casa, eu olho pra minha cama, olho pra minha bike, olho pra minha bike, olha pra minha bike. Aí eu te dou o conselho pra vocês. Eu falo assim, procura um personal pra te orientar ali. Ele, você vai chegar desmotivado na academia, ele bora, 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 ele vai te dar uma dose de ânimo no treino. Bora aqui, bora ali, bora aqui, ele já monta todo dia e pronto. Ele não vai chegar te matando ali, mas ele vai te dar um... Ele vai, você vai falar assim, pô, meu dia hoje foi assim, assim, então vamos fazer um treino mais suave. Entendeu? É massa. Mas é bom porque o resultado é assustador. E a sensação é até boa, aquela sensação... Não, quando... Isso, isso. E você sentiu um músculo rico, é bom, velho. Porque aqui, ó, você tá treinando. Treinando. Aí você para pra dar um descanso. Aí você chega, ó. Já pra tá pensando no que vai fazer amanhã. Um intervalo de um minuto, você vai passar cinco minutos ali. Quando você for fazer, você já não tá com aquele gás. Já se criou. Então o personal, ele é bom assim. Ele colocou aqui, bora, bora, bora. Um, dois, três, quatro, cinco descansos, bora pra cá. Pronto. É uma hora rapidinho. E o treino seu vai render mais. E o resultado... O que é o assustador? Então você termina ficando com autoestima. Com autoestima. Com autoestima. Um treino hoje, de uma hora, 45 minutos, não precisa você ficar duas, três horas na academia. Agora, se você chegar na academia, sentar no aparelho... Pegar o celular. Pegar o celular. Oi. Tirar uma fotinha no espelho. Postar a fotinha. Responder os comentários. Vai atrapalhar. Quem quer malhar, aí... Quem quer malhar, o cara chega assim e... Bota quantos aí. Aí tem que falar, mestre. Não, terminei já. Aí você não sabe o quanto você fez. Ali já era. Matou o treino. Nessa época, eu... E o personal... Meus alunos meus mesmo, é o seguinte. Aluno meu, meus alunos... Minhas alunos personal... O celular não existe, não. Se ficar com o celular, eu... Então amanhã você vem. Por quê? Porque o resultado tem que... Tem que aparecer. Se ficar no celular... Não vem. Não vem. Entendeu? Aí pode causar uma lesão. Né? Se você ficar 5, 10 minutos no celular... Quando você for fazer a série, aí... Complicado. Eu não sabia disso. É isso, gente. Muito tempo, né? Isso. Isso. O intervalo é de 1 minuto, 1 minuto e meio. De uma série pra outra. Se você ficar 5, 10 minutos no treino... Cara, e quase ninguém sabe disso aí. Eu tô vendo, galera? Tá achando que tá lá... Essa galera aí que fica com o celular... Esquece o celular. Esquece o celular na academia. A gente vai tirar a fotinha depois. Então põe uma musiquinha, né? É uma música. Agora tem a onda da música, né? E tipo, não é a gente que tá falando, não. É o catão. Campeão, campeão. Tá ligado? E agora assim... O que você acha desses suplementos? É isso aí? Obrigado.